Bom dia gente, terça-feira, estou preparando aqui para transferência, depois de praticamente dois dias no corredor, conseguiram um leito para mim, meu estado de saúde está estável, a parte crítica, graças a Deus, passou, né, vira-se para cá, na UTI aérea, onde eu fiz os exames, constatou que não precisava, que eu não iria perder a perna, os vasos sanguíneos e as artérias tudo direitinho, preparando agora para poder fazer uma nova transferência e agora é para Fortaleza.